A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTRIORMENTE, NA CASA DOS 13 GATOS Por favor, apertem os cintos antes de começarmos Até lá tem sim esta ancona Gente, você não tem noção de como é difícil ser youtuber Temos a maldição do lacre Está um senhor irritado lá fora DUM 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 Olá pessoal, eu sou o Vitriane e Bem-vindos à casa dos 13 GATOS Ora então, hoje é dia de mais um unboxing Ora e hoje trago-vos aqui um unboxing Assim Este raio Ou um raio assim Parecido Diz-vos alguma coisa Não? Então E esta música Ah, já diz, não é? Pois é, hoje trazemos aqui mais um dos meninos do Harry Potter Ora, trazemos aqui o nosso Ron O Best Friend do Harry Potter Pois é Ora então, esta é a versão do Ron Weasley Do Bile Do Bile de Natal Ok? Este não é o primeiro Ron que saiu Ok? Este já é a segunda ou terceira wave Terceira wave, se não estou a erro De versões de bonecos do Harry Potter Mas eu achei este Ron mais giro do que o outro Então, esta é a parte da frente da nossa caixa E a parte de trás Traz então uma fotografia do nosso Ron Weasley E dos outros três personagens que compõem esta nova wave O Harry Potter, não é? Traz a era a Mion Granger Portanto, a namoradinha do Ron E a Shou Shang Uma coleguinha da escola dos três Ele saiu cá Ok? Portanto, havia nos supermercados na Roja dos brinquedos Portanto, este Comprei no Jumbo até E foi para aí 17 euros Ok? Portanto, e se quiserem procurar por ele Podem então procurar por Ron Weasley Bile de Natal Ou pelo número da Matel Que é o GFG15 Ok? Para abrir aqui a caixa do nosso Ron Não precisamos de muita coisa Porque esta caixa é tipo das fashionistas É só descolar aqui à volta E... Já está Então, o nosso Ron Weasley Oh... Não temos a maldição do arco hoje Vamos só soltar aqui o nosso Ron Weasley Para ver o... Se ele é tão engraçadinho Como parece À primeira vista E... Já está Ora, o nosso Ron Weasley Vem então vestido com a sua roupa A sua horrorosa roupa de baile Para todos os que já leram ou já viram o filme ou o livro do Harry Potter Sabem que o nosso Ron detesta esta roupa Portanto, porque isto são roupas que os seus familiares já usaram em alguma altura da sua vida Então, eles mostraram uma série de roupas E... Puseram o desgraçado vestido com isto Ok? É, mas ficou com um ar engraçado até Então, o nosso Ron Vem então aqui com... Um casaco longo Castanho Com umas flores Traz... O casaco traz uns rebordos em renda cor-de-rosa Traz uma camisa branca E um colete branco e preto E aqui um babetezinho com um laçarote verde As calças do Ron São umas calças de fato Mas na verdade aqui o tecido parece a imitar ganga Ok? E terminamos aqui o outfit do nosso Ron Com um sapatinho básico preto O nosso Ron Como toda a gente sabe É ruivo É o ruivo do grupo Ok? Ele vem assim com uma... Vem assim com uma cara... De... Lá, vos me tiram esta merda que eu não queria Mas está super engraçado O nosso Ron Tem os olhos azuis Umas sobrancelhas Também ruivas Pena que o cabelinho Desta linha Não seja de... Cabelo-cabelo Seja... Seja plástico moldado Porque até agora é assim O único defeito que estou a encontrar Aqui neste nosso boneco do Ron Aqui na nossa caixa Deixem-me ir buscar aqui ao fundo Temos aqui um acessório Que é um castelo Isto também é simbólico Para quem viu o Harry Potter Eu confesso que eu não me lembro O que é que é isto Eu já li o Harry Potter Há muitos anos E então ele traz aqui este castelinho Que pode segurar com a mão Vamos então despedir aqui o nosso Ron E verificar então Como é que são as suas articulações Ok? Então vai... Eu já volto Até já Ora então Aqui o nosso Ron Já sem roupita Tem articulação na cabeça Portanto ele gira a cabeça E roda a cabeça E o que é que nós vamos dizer? É o nosso momento exorcista Pois é, já toda a gente sabe O nosso Ron tem também articulação no ombro Portanto ele abre o braço E roda o braço Ok? Tem articulação no cotovelo E no pulso Ok? Esta mão vem tipo Em gatilho Parece que está assim Em forma de gatilho A outra mão vem aberta Ok? No tronco ele não tem Não tem nenhuma articulação E depois volta a ter nas pernas Portanto ele abre a perna E põe a perna para a frente e para trás Portanto faz a nossa esparagata E depois tem articulação no joelho Infelizmente ele não tem articulação aqui No tornozelo Podem ter posto, não é? Era só mais um pouquinho Mas pronto Já dá para fazer algumas coisas com ele assim O nosso Ron não é porco Porque tem as suas cunequitas mais clássicas vestidas E pronto pessoal Chegámos ao fim de mais um review e unboxing aqui Da Casa dos Três Gatos Hoje com o nosso Ron O amiguinho do Harry Potter Da série do baile de Natal Ok? Como sempre não se esqueçam de deixar o vosso like Ou o vosso dislike aqui no vídeo Para saber como é que estou a ir Se preferir pode deixar aqui os vossos comentários por baixo Que eu sempre que puder vou lá Vou lá buscar e pôr um coraçãozinho E responder-vos Não se esqueçam também de ativar aqui o sininho Para que recebam a notificação de que há um novo vídeo aqui No canal da Casa dos Três Gatos E como sempre vou deixar aqui todas as redes sociais Da Casa dos Três Gatos Onde principalmente no Instagram Poderão ver sempre pequenos spoilers Do que se avizinha na Casa dos Três Gatos No próximo domingo Que vai a seguir Ok A ver sempre assim umas coisinhas Só para ver se vocês descobrem Qual é o review que se vai fazer Como sabem eu sou o Beatrian E vou estar aqui à vossa espera No próximo vídeo da Casa dos Três Gatos Até lá Um beçaço No próximo vídeo da Casa dos Três Gatos Tchau Tchau